Na nossa série especial sobre panques, as plantas alimentícias não convencionais, o destaque de hoje é a cúrcuma longa, mais conhecida como o açafrão da terra. O açafrão em pó é muito popular como corante culinário, feito com o rizoma seco e moído. In natura pode ser usado ainda em diversas preparações, como legumes refogados, caldos, arroz, omelete, pipoca e azeite temperado. Sem falar que possui uma infinidade de propriedades terapêuticas e é ótimo para reforçar a imunidade. Confira toda essa riqueza de sabor e de benefícios da cúrcuma longa, o açafrão da terra. Elas são altamente nutritivas, algumas com propriedades medicinais e compostos bioativos, são rústicas, resistentes, reúnem sabores e aromas diferentes e ainda podem gerar renda extra na propriedade. Por isso, as panques, as plantas alimentícias não convencionais, têm um lugar especial aqui no CETRE, o centro de treinamento da EPAGRE em Florianópolis. É uma URT, Unidade de Referência Técnica. É daqui que vem a dica EPAGRE de hoje falando sobre a cúrcuma longa, conhecida como o açafrão da terra. Olá, meu nome é Cristina Ramos Calegari, sou nutricionista e extensionista social da EPAGRE do município de Florianópolis e a dica EPAGRE de hoje é sobre o uso da planta alimentícia não convencional, punk, que é popularmente conhecida como açafrão da terra. O nome científico dela é cúrcuma longa e aqui na minha mão eu tenho um rizoma, com essa coloração bem alaranjada, que é muito rico em curcumina, é o princípio ativo dela, que tem uma função principalmente antioxidante e anti-inflamatória. Então promove muito a saúde, ela tem um uso medicinal bem abrangente, que também inclui questões como regulação de glicemia, saúde do fígado, desintoxicação do organismo, mas principalmente o uso como anti-inflamatório e antioxidante. Então é considerado um tempero punk, porque o uso na alimentação dela é como tempero, ela é da família do gengibre, então ela tem um sabor bem picante como o gengibre e aí você pode dosar conforme o seu paladar. É muito utilizada na culinária indiana, na medicina ayurveda, que vem lá da Índia, então a gente conhece o curry, que é um tempero que a cúrcuma longa é um dos principais componentes. Também encontramos a cúrcuma longa, o açafrão da terra, pode chamar assim que é o nome popular, em forma de pó no comércio. Só que a gente precisa ter um cuidado, porque muitas vezes é misturado a farinha de milho, e aí ela não é a cúrcuma longa pura, então dependendo do local onde se adquire, como foi produzido, precisa verificar se ela é a cúrcuma longa pura ou não. As formas de uso, então, a gente pode usar o rizoma fresco, cortado em rodelas ou ralado, como tempero para omelete, para carne, inclusive ajuda na digestão da proteína. Arroz, o arroz fica bem amarelo, é um uso bem tradicional usar a cúrcuma ralada ou em pó no arroz. A pipoca também, dá para fazer uma pipoca amarela e mais funcional, então tem diversos usos, assim como temperos, para fazer caldos, enfim. Então pode ser usada ela fresca, ralada ou picada, pode ser feito pó, então faz a desidratação, numa temperatura adequada, que não é uma temperatura muito alta, ali 35 graus, no máximo 40 é o ideal, e depois tritura para fazer o pó, que é uma forma de conservação também, porque se a gente colhe ela uma vez no ano, ou se não tem ela disponível no nosso quintal, é melhor fazer o pó dela e ir usando ao longo do ano. Outra forma de conservar é colocar uns pedacinhos dentro do azeite de oliva. Vai aumentar a biodisponibilidade dos nutrientes dela, dos princípios ativos dela, e também conservar mais o óleo, porque ela ajuda a manter a estabilidade dos óleos. Isso para as preparações culinárias também, que usa bastante óleo, é bem interessante, porque daí mantém o óleo mais estável, fica um óleo mais saudável. Outra forma também é pegar o rizoma e congelar, e tirar do freezer quando for utilizar ele fresco. Então, além do uso do rizoma, nós também podemos usar as folhas. Antes de elas secarem e caírem, a gente pode utilizar as folhas como um papel alumínio biológico. Então, além de ser mais natural, ecológico, vai conferir um aroma e um sabor que vem dos óleos essenciais que estão presentes na folha. Olá, eu sou Altamiro Moraes Matos, filho, extensionista da IPAGRE, engenheiro agrônomo e atuo na região de Florianópolis. Essa é uma planta da família das Zengiberáceas. Zengiberáceas é bem conhecida por uma outra planta, que é o gengibre, e elas são muito parecidas na forma e na forma de se multiplicar, de cultivar e até de colher. É uma planta que exige um ano entre o plantio e a colheita, aproximadamente, dependendo do clima. Ela tem um ciclo em que, a partir do rizoma que foi plantado, ela vai brotar, vai crescer a parte vegetativa. Essa parte vegetativa pode ir sendo usada para a culinária, como a Cristina já falou, e a colheita dos rizomas só vai se dar quando ela perder as folhas naturalmente. Aqui no clima do sul, isso acontece normalmente no inverno. As folhas praticamente secam e desaparecem. É nesse momento que a gente tem a maior concentração de substâncias no rizoma, que é a parte que vai ser colhida abaixo da terra. Como é que se faz então a reprodução? É com esses pequenos pedaços de rizoma, tal qual o gengibre, que a maioria de vocês já conhece. Então, se planta esses rizomas em um solo fofo. O que é solo fofo? É um solo que não seja compactado ou que não tenha muita quantidade de barro, argila. Tem que ser um solo que tenha uma quantidade de matéria orgânica que permita que essa planta tenha a nutrição adequada, mas que também permita o arejamento e a fácil passagem da água. Portanto, nem muito seco, nem muito úmido. Esse é o solo ideal. Fertilidade é matéria orgânica. Não recomendamos a doação química para esse tipo de planta. Ela não necessita e ela vai muito bem apenas com a adubação orgânica. Bem, nós chamamos essa planta de açafrão da terra, a cúrcuma longa no nome científico. Não vamos confundir com açafrão verdadeiro. É outra planta. É de outra família e vem importada dos países em volta do Mediterrâneo, onde ela é natural. O açafrão verdadeiro é uma espécie rara que produz uma especiaria extremamente cara. É extraída à mão, é um processo manual meticuloso e, para vocês terem uma ideia, custa em torno de R$ 100 a R$ 120 mil, um quilo, dessa especiaria, que tem um sabor parecido e que promove uma coloração na culinária exatamente igual à que a nossa cúrcuma longa promove. Essa foi a dica e para a agria de hoje, falando da cúrcuma longa, conhecida como açafrão da terra. E nós falamos das suas propriedades culinárias, nutricionais e da forma de cultivo. E nós falamos das suas propriedades culinárias.